O que eu faço com o comportamento de medo do meu cachorro? Aí aquela pessoa que sabe que o cachorro dela tem medo de fogos, porque é um comportamento adquirido, um comportamento que ele potencializou e um comportamento que teve uma evolução. A pessoa já sabe disso, que aquele cachorro tem medo de fogos. O que ela faz? Ela passa o ano inteiro sem fazer nada. Sem fazer nada. Ela dá uma reclamada um dia aqui, outro dia acolá, quando é final de campeonato, geralmente campeonatos estaduais e o final dos campeonatos do final do ano, né? E esses sem noção que soltam fogos por qualquer coisa. Ah, a pessoa dá aquela reclamada, como não é constante, né? Como não é por muito tempo, como não é algo planejado, né? A pessoa, ah, meu Deus, de novo, potencializa, reforça o comportamento do medo, mas não faz mais nada. Continua somente naquele comportamento do medo e não evolui mais pra nada. Continua fazendo a mesma coisa errada, continua potencializando. Aí, o bonito, a bonita, chega no final do ano, no dia 22 de dezembro, e corre atrás do Rafa, corre atrás do adestrador X, corre atrás do adestrador Y, corre atrás do comportamentalista, corre atrás do veterinário, corre atrás do pai de santo, corre atrás dessas mandinga maluca que vocês acham que vai resolver problema de medo, de fogos. E passou o ano inteiro sem fazer nada. Aí chega no dia 22 e quer uma solução milagrosa, mágica, pra noite do Réveillon e pra quando soltarem fogos. A grande verdade, gente, é que, ó, não existe uma solução pra isso. Existem algumas coisas que vão amenizar. Mas, real, seu cachorro não vai ter medo? Não, não vai acontecer. Algumas coisas que vão amenizar, que podem amenizar. Então, vamos falar algumas coisas que podem amenizar esse comportamento de medo do seu cachorro. Uma, primeira, e uma das coisas que eu acho mais principal pra tudo, né? Uma das grandes importâncias disso, que a gente consegue resolver, ou, na verdade, começar a resolver tudo. Gasto de energia. Inicialmente, gasto de energia. Bom gasto de energia. Um gasto de energia efetivo. Seu cachorro estar cansado vai te ajudar. Tá? Esse é o primeiro ponto que a gente pode utilizar aí como gasto de energia. Dois. A geração de um ambiente agradável pra esse cão. O que que é um ambiente agradável? Às vezes, esse cachorro, quando ele tem um comportamento de medo, ele tende a se esconder. Ou ele tende a deitar embaixo do sofá. Ou ele tende a deitar embaixo da cama. Ou ele tende a entrar embaixo da pia da cozinha. Ou ele se esconde no banheiro. Cara, se ele tá ali, é porque ali é o lugar da casa, pra ele, que ele gosta. Ou que é mais confortável pra ele. Então, deixa ele ficar ali. Se ele tá naquele ambiente, se ele tá naquele lugar, se ele escolheu ficar ali, deixa ele ficar ali. Deixa ele ficar ali. Então, beleza. A gente falou. Gasto de energia, ponto inicial. Número dois. Potencialização de ambiente. Né? Então, vamos deixar ele ficar ali. Número três. Se você sabe que aquele ambiente é um ambiente bom, então a gente vai chamar de zona de conforto. Como que a gente pode melhorar a zona de conforto pro nosso cão? Existe uma técnica, né? Muito utilizada pra crianças, né? Que se assemelha, né? Que é a técnica do ruído branco. Não sei se vocês já ouviram falar. Técnica do ruído branco. O que é o ruído branco? Ele é um barulho externo. Na verdade, interno, né? Um barulho interno dentro do ambiente. Que faça como se o cachorro estivesse numa bolha. Como se a criança estivesse numa bolha. E aquilo não atrapalha barulhos externos. Ou seja, barulhos externos não conseguem entrar e mudar o barulho interno. Tá? É a técnica do ruído branco. Que eu aprendi com o Henrico e eu venho aplicando nos meus alunos. Ensinando os meus alunos a fazer e eles vêm tendo resultados. E eles vêm tendo resultados.